Música Música ASEP David Shiraly memang tuan telubia Música 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 E aí, 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 e aí Pessoal, nação de 50 de euros Sus, chitara, aí, singa-noi chitara nossa Hai, com chitara Cine é inima mea, tu mais tu, iubirea mea Cine é dragostea mea, numai tu, iubirea mea Cine é inima mea, numai tu, iubirea mea Cine é dragostea mea, numai tu, iubirea mea E aí, e aí, e aí, e aí É dragostea mea, numai tu, iubirea mea E aí, e aí, e aí É dragostea mea, numai tu, iubirea mea Cine é dragostea mea, numai tu, iubirea mea Cine é dragostea mea, numai tu, iubirea mea Cine é dragoste mea, numai tu, iubirea mea De la Bănel, pentru nação mare, nação mare Și toată lumea prezentă Nação mare Nação mare Nação mare E aí, e aí, e aí Ei, 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 ei De la família Menezescu, pentru lui Família Demian, pentru Sergiu Demian, família Lui Pentru Aline, de la Buzescu Pentru Magi Andraja Pentru Romi Ai, hai, hai, hai De la Buzescu Go-ai frascinė� barulare Ai, hai, hai, hai Ai, hai, hai, hai De la Buzescu Go-ai frascinė� barulare Ba-da-da-da-dum-sa-da-da-da-da-da-da-da-da-da Viva, viva 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 Viva, 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 Viva, viva, viva Viva, viva Viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva Viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva